Vamos ao pulo de partida do primeiro páreo, o prêmio You You, tudo pronto, 1500, atenção, oi, dada a partida para o primeiro páreo do programa, Honest vai buscando a primeira, avança por fora a partir do alto, Honest e partir do alto, por fora a partir do alto livrou cabeça, pescoço, meio corpo, quase um corpo inteiro, por dentro Honest em segundo, peça em Cláudio em terceiro, Tapioca em quarto, Camzip lá por fora em quinto, atrelada em sexto, e lá se foi o partido alto, livrou um 1 e 2 de vantagem, na entrada da grande curva, Tapioca avança lá por fora, passou para o segundo, Honest agarrada em terceiro, avança novamente por dentro, briga pela segunda, peça em Cláudio em quarto, Camzip em quinto, os animais vão da primeira para a segunda metade da grande curva e o partido alto vai ensinando o caminho, um corpo inteiro, um de luz, vantagem, Tapioca em segundo, Honest pelos paus, em terceiro, peça em Cláudio em quarto, Camzip em quinto, em sexto, vai atuando atrelada, eles vão se aproximando da reta final, com a torna, uma curva de chegada e vão entrando pela reta final e o ponteiro é o partido alto, mantém 1 e 2, vantagem, Honest avança por fora, avança Tapioca lá por dentro, se esgueirando o peça em Cláudio na seta dos 400, o Honest vem da caça ao ponteiro agora na seta dos 300 do vencedor, vai livrando o cabeça e o pescoço e Camzip passou para a terceira e tenta encurtar o partido alto, tenta voltá-la por dentro, vão cruzando a seta dos 200 do vencedor, o ponteiro é o Honest, partido alto tenta voltá-la por dentro, Camzip em terceiro, vão cruzando a seta dos 100, na ponta Honest, número 3 na manta, livrou um corba inteiro, um de luz, partido alto em segundo, cruzam a faz de avinal, Honest, partido alto, Camzip, Tapioca, depois atrelado e peça em Cláudio. Bom,